Eita, eita donadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar e vai pra todas as meninas As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanóte, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda, pra cima Vai, bunda, pra baixo Vai, bunda, pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... E o WM lança nota E vai pra todas as meninas Aça que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... Recusa Imitações É tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha É tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha É tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha É tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha